Agora tem um recado importante Toda mulher adora cabelo com balanço e volume, não é mesmo? Mas, muitas vezes, shampoos e cremes não bastam para realçar a beleza deles Por quê? Porque os fios, eles precisam de vitaminas Mas agora, chegou a última inovação para a saúde dos seus cabelos É o Grow Hair Ultra Volume Um poderoso aliado dos fios Com biotina, vitaminas, minerais e óleo de soja Ele auxilia no crescimento e no fortalecimento dos fios Tornando seus cabelos mais brilhantes, menos frágeis, com mais vida e mais volume Dá uma olhada no vídeo Última inovação Chegou o novo Grow Hair Volume A força da biotina com mais 12 vitaminas e minerais Com todos os nutrientes que seus cabelos precisam Experimente o novo Grow Hair Volume Desenvolvido exclusivamente para fortalecer, dar vida e saúde para seus cabelos Novo Grow Hair Volume A inovação que alimenta seus cabelos Exclusividade Ultra Farma Com uma cápsula ao dia, você conta com todos esses benefícios Para adquirir o seu, é só acessar Ultrafarma.com.br Ou então pode ligar 011-559-1466 A Ultra Farma entregue em todo o Brasil Grow Hair Ultra Volume A inovação que alimenta os nossos cabelos É só acessar